Seis meses após o acidente do Costa Concordia, a carcaça do Paquete transformou-se não só numa atração turística local, mas também num símbolo do naufrágio da ação da justiça italiana. Sob o olhar de centenas de turistas, as autoridades iniciaram nos últimos dias os trabalhos de remoção da embarcação que deverão prolongar-se até ao final do ano. As operações vão concentrar-se numa primeira fase na remoção de uma rocha cravada no casco da embarcação e que esteve na origem do naufrágio que provocou 32 mortes em janeiro, como explica o presidente da Câmara de Agilio. A lentidão das operações soma-se o impasse no processo judicial contra o comandante Francesco Schettino, acusado de abandonar o navio após o incidente. Schettino voltou a criar polêmica depois de ter afirmado numa entrevista que não foi o responsável do naufrágio, uma vez que não estava aos comandos do navio. O início do processo judicial não tem ainda data marcada, depois do Tribunal de Grosseto ter adiado para setembro a audiência com os três paridos judiciais prevista para meados de julho. Uma situação que aumenta a revolta entre os familiares das vítimas que assinalam hoje e amanhã na Ilha de Chile e os seis meses da tragédia.